Olá pessoal, estou de volta e hoje como é meu aniversário, eu, pra não passar a tada em branco, eu fiz uma mini gameplay do MMO, Miku Miku Online, uma olhadinha, espero que vocês gostem, até mais! MMO, Miku Online, uma olhadinha, espero que vocês gostem! Bem, dizem, dá um espírito se ensamando. Sou esse sho другatinho após o dinar nas costas. Eu me lembro de mim Eu me lembro de você Você é um dia Eu me lembro de você Eu me lembro de você Eu me lembro de você Porque não é uma noite Não é uma noite Eu me lembro de você Um procuro Um ancião Eu me lembro de você Um tempo Um tempo Um tempo Eu sou eu, que eu estou falando Eu sou eu, que eu não me lembro Eu sou eu, que eu estou feliz Eu sou eu, que eu estou feliz Fui e sempre que eu estou sentindo ao meu momento. Eu não serei, a todos os dias que vou nos amar. Na 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 Amém. 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 que eu estou te duro e se eu estou te duro e eu não sei se você está mas eu estou te duro Eu estou te voando eu estou te voando mas eu estou te voando eu estou te voando Amém. Amém. Amém.